Eu sou as coisas depois da azar Você sai agora dessa casa E deixa deslocar de mim com a minha dor Fala, se dá um bom tempo ou do cara E agora descobri que minha dama Não disse só brincar com o meu amor Entrou em casa toda bem linda Os cabelos molhados Toda desfazada, todo o corpo malhado Se fosse uma gris legal na outra outra O homem viu, mas estou no papai de falar Mentir do tempo ou do braço de brincar Eu vim pra que estava no meu pé Vaza, pega as suas cores depois Vaza, você sai agora dessa casa E deixa deslocar de mim com a minha dor Fala, se dá um bom tempo ou do cara E agora descobri que minha dama Não disse só brincar com o meu amor Vaza, pega as suas cores depois Vaza, você sai agora dessa casa E deixa deslocar de mim com a minha dor Fala, se dá um bom tempo ou do cara E agora descobri que minha dama Não disse só brincar com o meu amor 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 E agora descobri que minha dama Então daqui contigo